Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Parque Laje, vou mostrar tudo pra vocês Não sei se vocês já conhecem, mas fica aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro É um dos pontos turísticos mais visitados também e principalmente gratuito, gente Eu vou deixar aqui também o horário de funcionamento direitinho E aqui é muito lindo, tem muito verde, então dá pra você tirar altas fotos bacana Inclusive aqui na entrada que eu tô, já dá pra ver o Cristo, a gente tá no pé do Cristo Muito lindo, vocês vão gostar daqui Porém tem uma questão sobre estacionamento, aqui dentro tem o estacionamento Mas não pode entrar, galera, lá na porta eles colocam que não há estacionamento Então o que vocês vão ter que fazer? A primeira rua direita, após o parque, lá você coloca o carro na rua E aí a gente colocou o nosso carro lá e é gratuito, tá bom? Então bora conhecer o Parque Laje Pessoal, ali já é a entrada Aqui é o estacionamento que eu falei pra vocês Porém que não podemos estacionar o carro, só lá fora Acredito que seja só pra funcionários E aqui você já vai encontrar essa subidinha aqui Tá? Então Vamos lá no Parque Laje ver a vista O parque é gratuito, tá bom? E não esquece de trazer a carteirinha de vacinação Que eles vão pedir lá na frente Se vocês quiserem adiantar também O bilhete É só vocês entrarem no aplicativo Simplé Vou deixar aqui escrito o nome E aí vocês já reservam, já fazem o agendamento Pra quando chegar aqui Não precisar solicitar o bilhete na hora No meu caso eu não fiz agendamento Ai, tô subindo ofegante, gente Preciso fazer uma atividade física Ai, e aí eu vou pedir o bilhete na hora Vamos ver como vai ser, né? Espero que seja tudo bem Ó, e aqui embaixo Deixa eu baixar aqui a câmera pra vocês Tem Uma área verde muito linda Safaris ali E já chegamos aqui No castelo Vamos entrar, vamos entrar Tem, na volta a gente filma Parece que tem também uma trilha ali De caminhada Ai, que fechada Então, como eu não agendei Não faço nessa burrice que eu fiz Você só consegue entrar Se você reservar uma mesa Num restaurante que tem lá dentro Que é o único restaurante que tem Que aí, se você consumir lá Você tem direito a conhecer o parque E tirar foto Agora, se você não quiser Consumir no restaurante Você entra no aplicativo Que eu falei anterior aí E já agenda gratuito Pra você conhecer o parque Entendeu? Mas como eu vim aqui Não quero que esse passeio Seja em vão Eu já deixei o meu nome ali Na reserva, tá bom? Tem 10 pessoas na minha frente Mas ele falou que dura Em torno de meia hora Pra tá me chamando, tá? Então vamos aguardar aí Aqui é a parte de fora, né? Como eu falei pra vocês Tem uma lanchonete aqui, ó Mas a gente não vai consumir, né? Porque tem que consumir lá dentro Pra entrar Tô comprando um ingresso praticamente, né? Falando a real Então aqui tem uma caminhadinha Uma estrada Tem muito verde, gente Então tipo, você é muito lindo Quer respirar puro Vem passar uma tarde aqui Cadê o Nicolas? O Nicolas acordou agora Tá meio aéreo Mas daqui a pouco ele acorda Aqui, ó Tem essa parte aqui Da lateral Poxa, tem um estacionamento lá no fundo Mas é aquilo, né? Acredito que é só pra quem trabalha aqui E é isso Daqui a pouco a gente vai entrar lá E mostrar lá dentro Mas já daqui de fora Vamos aqui nessa parte aqui do pátio Já daqui de fora É um lugar muito bonito, cara Bem natural mesmo Aqui tem uma outra trilha Não sei onde que leva Mas Aqui É muito grande Muito grande Hoje eu não vou fazer essa caminhada, não Até pra não ficar um vídeo muito longo Hoje mesmo o foco vai ser o Parque Lage Tá? E é isso, galera Vou esperar eu entrar E aí eu mostro lá dentro pra vocês, tá bom? E entramos Chegou nossa vez Foi bem rapidinho, gente Agora a gente vai sentar lá na mesa reservada Agora a gente vai sentar lá na mesa reservada Mas tá na faixa aqui Um cafezinho expresso 7 Expresso duplo 12 Caputino 12 Chocolate quente 12 É... É... Água mineral 7 Água de coco 11 Refrigerante 8 Mate da casa 9 Suco natural 11 É meio salgado É meio salgado, né? Meio salgado Vamos ver o que a gente vai pedir Alex falou que já ia pedir um café Eu ainda tô vendo Tem aqui o bolo da casa Que é do dia 12 reais Brownie 33 Saudade da América Que a água era de graça Aonde fosse Pois é, mas aqui não... Aqui é 7 reais uma água, gente Credo Mas tem tudo aqui Se você quiser gastar um dinheirinho a mais Pra tomar um café da manhã Ou um lanche, né? Sei lá, vale a pena, talvez Não sei Café com leite 12 reais, gente Olha, eu vou te falar Vocês têm que valorizar, hein? Esse vídeo, hein? Olha, se inscreve no canal Vocês têm que me valorizar, hein? Que eu tô vindo pagar Senta aí, minha colete Vocês têm que me valorizar Porque eu tô pagando 12 reais Num café com leite Só pra vir filmar isso aqui Sério Já deixa aí o curtir E se inscreve no canal Pelo amor de Deus Olha, daqui a pouco Espero eu que eu consiga subir Porque também tem a parte Do segundo andar Lá em cima Tem um monstro lá Tirando foto lá Ali, ó Tem a parte do segundo andar Não sei como é que faz pra subir Mas eu vou descobrir E vou falar pra vocês Né? Porque aqui a informação é completa Pessoal, acabei de pegar Uma informação com o garçom Aqui o seguinte Como faz pra subir? Você tem que entrar na lojinha Que vende coisas ali E você comprar uma coisinha De pelo menos 10 reais E aí eles vão converter em ticket Pra você ir pro segundo andar Então, assim Não vai rolar essa foto Porque eu já me recuso A pagar 10 reais Pra subir pra tirar uma foto Então a minha foto Vai ser só aqui na frente E sinceramente Não gostei disso, gente Achei muito sem sentido, né? Enfim Minha opinião aqui Se você já veio no parque lá Escreve aí embaixo Se você passou por isso O que você tá achando É isso Bora curtir aqui mesmo Só aqui embaixo O que que foi? Ei Mostra o carrinho pra galera Mostra Ó A revolta Chegou aqui Meu café com leite E o café do Alex É um pingado Gente Meu café É pequenininho Tarde do meu dedo Deus me free Deus me free Enfim Achei caro, né? Claro que tá Claro que tá Acho que nem na grinha Eu gasto tanto assim Acho que nem no Cristo Foi tão caro assim Mas é isso Não, no Cristo O cafezinho era 6 reais também Aqui tá quanto? Ah, aqui tá 7 7? É Então 1 real Vamos lá Mais barato Filmar com criança Não é fácil Tem que brincar Fazer vídeo Tomar o café junto Mas faz parte É, filha? Eu vou até Ela sabe aqui? É pro calmante Ó, o calmante aqui É isso É Isso é o famoso Cala a boca Vamos pra fila da foto Tem que ficar na fila 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 Ó, pra você ver Nem tudo é close, hein? É perrengue Cara, a imagem é bonita Olha lá Oi, Vanessa Ah, mas já fechou também E aí, Nico Vamos tirar foto, filho? Mostrar o Cristo de fundo Vem também Vem Ó, como é que é bonito Olha aqui Ó, galera Olha só Vou jogar lá pro Cristo agora Ó Ó Nossa, o sol tá lindo Tá bonito mesmo É Acho que até eu vou ficar bonito na foto Tiramos a famosa foto Tá? E agora vambora Que isso, Nico? Tchau Tchau Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like aí Se tiver alguma dúvida Sobre aqui o Parque Laje Deixem nos comentários Se você já veio aqui Ou se você tá louco pra vir aqui Deixem aí nos comentários Que eu quero saber, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau